21 horas, 9 horas da noite, a CREA Central Regional de Emergência atende um chamado de que na rua Serafim Enos Bertaz, o bairro Presidente Médici, acontecia, ocorria um assalto. De imediato, a Central Regional de Emergência aciona diversas guarnições que chegando no local, já foi constatado de que 3 elementos armados invadiram a residência, fizeram a vítima refém uma senhora e carregaram diversos objetos de valor na caminhoneta estrada e já haviam saído do local, evadiram-se do local. A polícia, então, do trabalho de inteligência, começa as investigações e começa a averiguar toda a região, quando de repente, de repente, se depara com a caminhoneta estrada de cor branca na rua Marechal Cândido Rondon, em frente a um colégio no bairro Pinheirinho. Em rondas, as guarnições, então, com informações do pós-crime que estava no local da casa da vítima, reconhece, através do álbum fotográfico, a vítima reconheceu dois dos três elementos que haviam participado neste assalto, nesse roubo. E então, através de informações, conseguiram abordar um menor de idade, um indivíduo, um elemento que havia participado desse assalto, que havia participado do roubo. E aí começa, então, o interrogatório, começa a interrogação. E a casa, a casa caiu, telespectador e telespectadora. Ele acabou delatando, ele acabou delatando onde estava parte dos projetos, dos objetos, produtos de roubo e também do seu comparsa, que havia participado neste assalto. O soldado Sidney, do pós-crime, fala do reconhecimento e dessas informações, soldado Sidney. A guarnição do pós-crime foi acionada, para deslocar o local, como também as outras demais guarnições, PPT e equipes de rádio e patrulha, RUCAM. Chegando no local, foram verificadas algumas informações, se tinha um nome, diante da disponibilidade que a gente conta com algo fotográfico, foi realizada a mostragem de algumas fotos, fotografias, e a vítima reconheceu duas pessoas como sendo os agentes autores do roubo. Foi repassado as características para as guarnições e elas continuam em rondas. Já a prisão de um dos marginais, ou dois, ainda não sei, não tenho essa confirmação, se deu através do trabalho das equipas de rádio e patrulha, e o PPT também, que parece que eles ao perceberem a presença das viaturas se evadindo, porém foi conseguido abordar. O P2 estava junto também, é um belo trabalho, um grande trabalho. e tudo isso aí, o êxito da ocorrência, a recuperação dos objetos, o trabalho da polícia, se deve às informações. Chegou as informações, a troca de informações, a agividade, a eficiência, a correria, ir atrás, buscar. E está aí agora, vai ser apresentado um ou dois masculinos, ainda não tem essa informação, e parte dos objetos. A gente lamenta, porque deve ser triste e angustiante para uma pessoa ficar na mira de uma arma de fogo, na mira de um revólver. Os vagabundos marginais, que a gente assim o chama, nessa hora eles são muito valentes. Mas é isso, a gente vai continuar trabalhando, vai continuar fazendo o nosso trabalho, se esforçando e se dedicando dia após dia. O dinheiro também foi recuperado? O dinheiro ainda não tem essa confirmação, não tem essa confirmação se o dinheiro foi recuperado ou não. que está no local. Mas as guarnições ainda estão nas buscas, a gente ainda está buscando informações, para a gente ver se consegue chegar até a recuperação do dinheiro e ir na prisão dos outros autores. A polícia militar então vai até a casa, de um dos elementos que praticou, que ajudou a praticar este roubo, a praticar este assalto. E os pais ficam revoltados, os pais ficam indignados. Eles, na CPP, na delegacia de polícia, a mãe Luciana, fala da frustração do seu filho praticar um assalto de ser um marginal. Ele não precisa fazer isso, porque eu disse que a gente tem tudo, vocês, os policiais que entraram dentro da minha casa, tem a ver lá. Graças a Deus, nunca entrou em roubo. Ele faz porque ele quer esse vagabundo, mas a gente não manda ele fazer isso. E como a senhora é mãe, como é que a senhora se sente no momento desse seu filho? Eu sempre me vergonha, porque isso aí é uma coisa que não tem pé nem cabeça, porque não tem precisão de andar fazendo isso. Ele não precisa fazer isso. Ele não precisa fazer. Se vocês fossem lá ver a minha casa, tudo, vocês iam ver. Ele faz, porque ele quer esse vagabundo. Ele faz dois meses que ele não aparece em casa. Ele só vem quando eu não estou, porque eu trabalho o dia inteiro, não tenho precisão de andar fazendo isso. E ele, por que ele fazer isso? Eu fiquei sabendo que quando a polícia chegou na sua casa, inclusive a senhora e o seu marido, brigaram com o seu filho. Sim, o meu marido deu na boca dele, porque não tem precisão. Ele disse assim, a gente não precisa fazer isso. O que tem que fazer? Tem que repreender, enquanto é menor. Depois, maior, não consegue mais. Ele tem quantos anos? Ele tem 15 anos. E junto com outros? Junto com os outros, mas eu não sei quem é os outros. A senhora acha que é por causa da droga, uma companhia ou o quê? Mas olha, depois que ele saiu do colégio, ele não quer mais saber de colégio, não quer saber de nada. Ainda até falei, você largue mão, guri, de andar na estrada, que uma hora dessa vai aparecer morto e daí? O primeiro cabelo já está dando, que é a delegacia. Sim. Isso é muito dolorido para uma mãe. Imagina, né? Porque eu disse, nunca precisei passar por isso. E ele não escuta os conselhos da mãe? Ele não escuta. A gente fala. O comandante do policiamento, Tenente Rossi, fala desta operação, da ação rápida e precisa da polícia militar de todas, todas as guarnições, que culminou neste resultado. Veja uma quantidade enorme de objetos recuperados, munição de grosso calibre, e um indivíduo já na CPP, já no Chilindró, nas grades. Tenente Rossi, PPT, comandante do policiamento, parabéns, Tenente, por esta ação rápida e precisa das guarnições. Desde o momento que foi acionado a polícia militar, todas as guarnições foram devidamente acionadas para que se pudesse fazer a detenção desses rapazes. E a ocorrência começou às 9 horas da noite, com três rapazes entrando em uma residência no bairro Presidente Médici, levando, a princípio, o carro da família, vários pertences e uma boa quantidade de dinheiro. Com a chegada da guarnição do pós-crime, foi feita a identificação de alguns dos autores do crime. Então, nós começamos a procurá-los em pontos que a gente já, mais ou menos, já conhecia onde eles poderiam estar. Foi obtido o êxito encontrar um desses menores que fez o assalto. Com ele, ele mostrou onde parte dos pertences se encontravam e também foi encontrado o veículo, o Fiat Strada, que havia sido levado da vítima. Com isso, com o posto desses bens, com o veículo recuperado, com boa parte dos bens recuperados, foram trazidos o autor, todos os bens, para a central de polícia para que fosse lavrado a prisão em flagrante. O roubo, o assalto, aconteceu na Seravinha, nos Bertaz, o Presidente Médici, e os elementos evadiram-se no local, abandonaram essa caminhoneta Estrada, na Marechal Cândido Rodom, em frente a um colégio, é isso? Isso, no colégio Bonanese, que tem ali naquela rua, foi abandonado esse veículo. A partir desse momento... Eles abandonaram com uma parte dentro, os objetos. Isso, na verdade, os objetos que estavam ali dentro eram objetos da própria empresa, que já estavam dentro da caminhonete quando ela foi levada, não havia interesse para eles. Porque eles já tinham levado uma quantia boa em dinheiro. Exatamente. Então, esses objetos ali não foram... não havia interesse por parte dos rapazes, abandonaram ali. Daí, ali, daquela área, então, a gente identificou que eles pudessem morar naquela região do Pinheirinho. A partir do momento que o pós-crime conseguiu fazer o reconhecimento desses agentes, então, a partir de ali, se fez o cerco. E naquela região mesmo, já foi encontrado um dos autores que moravam por ali. foi abordado numa motocicleta quando passava pelaquela região, tentou se evadir de uma guarnição, foi detido, consultado, mostrado a fotografia para a vítima, ela reconheceu que era aquele rapaz, por isso ele foi trazido aqui para a CPP. E já lá no momento em que ele foi detido, então, ele confessou a autoria no roubo e apresentou, então, os bens que estavam na posse dele. Eles praticaram o assalto de cara limpa, mas estavam armados com revólveres, inclusive munição de grosso calibre. Sim, eles fizeram o assalto de cara limpa. Nessas buscas pelos objetos foi encontrado munição, não foi encontrado a arma do crime, mas foi encontrado 12 ou 14 cartuchos de calibre 12 junto com os objetos do furto do... Foram três elementos, todos menores de idade. Até o momento foi detido um deles que é menor de idade, os demais supostos autores são maiores. Esse dinheiro levado, 14 mil reais? É o que se apura, preliminarmente, que havia 14 mil reais. Parece que era dinheiro proveniente da fecha do caixa da empresa, das vítimas, e que eles estavam na posse desse dinheiro em casa. Então, foi a informação preliminar que nós temos. O policial se acidentou nessa ocorrência? Sim, a partir do momento em que foi passada a rede que estava ocorrendo um assalto numa residência, várias viaturas foram acionadas, inclusive a equipe da ROCAM, nas rondas ostensivas com motos, e nesse deslocamento ele acabou se acidentando, ele teve uma queda com a sua moto, foi atendido, acabou não podendo participar, mas já passa bem, foi atendido prontamente, foi para a HRO, e já se encontra na residência em recuperação. O que temos que salientar aqui, Tenente Rossi, para o telespectador e a telespectadora que nos assistem, é só para dar crédito realmente a nossa polícia militar de que se não faz mais é porque não está ao seu alcance, porque nós temos acompanhado o trabalho e na medida do possível tem feito o impossível e o possível para dar uma resposta rápida e prática à sociedade chapeguense. No caso hoje dessa senhora que foi vítima, não sofreu agressão, mas a polícia estava atenta e rapidamente nessa mobilização no encalço conseguiu recuperar parte e pelo menos dar uma resposta para essa cidadã. O que não aparece por vezes é que a ocorrência começou às nove da noite e já estamos quase meia-noite aqui na CPP, então todo esse tempo nós estamos nessa ocorrência, nós estamos correndo atrás, pegando informações a respeito de quem pode ser e de quem não pode ser, realmente e um esforço de toda a polícia militar em Chapecó, não é só a PPT, não foi só o pós-crime, não foi só a ROCAM, que todo mundo se empenhou no máximo para passar a maior quantidade de informações para que a gente pudesse chegar. Inclusive eu sou testemunha de que ainda tem policiais que não jantaram ainda, estão de estômago vazio, são três horas, no momento em que iam se dirigir na gíria policial no J4, que é o jantar, acabaram se envolvendo nessa ocorrência e estão aqui ainda de estômago vazio. Sim, essa é uma situação que está acontecendo realmente, a gente, como foi nove horas da noite, estamos até agora, então realmente vamos ter que procurar um lanche na cidade agora, e que o restaurante já fechou. Parabéns, excelente. Eu que agradeço, agradeço a disposição da imprensa, a disposição do cidadão no comando em acompanhar as ocorrências. Toda a polícia, todos os policiais, envolvidos nessa ação cinematográfica, comandada pelo pós-crime do soldado Sidney, que já concedeu entrevista à nossa reportagem, pelo comandante do policiamento, Tenente Rossi, todas as guarnições. Nós vamos aqui dar os parabéns, porque desta forma deram uma resposta à vítima. Imagens de Gilberto Luiz Concato, repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes. Aqui da CPP, Central Plantão de Polícia, J. Biavati.